O projeto de lei que busca instituir o feriado da consciência negra em juiz de fora foi adiado mais uma vez, assim como aconteceu na segunda-feira, quando foi o primeiro dia da discussão da lei. Houve discussão e competição para ver quem ia falar no primeiro, ali na tribuna. Vamos ver como é que foi a situação? Acompanhe comigo na tela do alerta. Mais uma vez, o projeto de lei que busca instituir o feriado da consciência negra em juiz de fora foi adiado. A reunião ficou marcada novamente pelo pedido de quem ia falar primeiro na tribuna. Sargento Mello, do PL, ou Cid Oliveira, do PT. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Foi usado até o VAR para definir a questão. Pede o VAR, se o senhor estiver na dúvida, pede o VAR. Não, eu pedi junto. Pede o VAR aí. Por favor, faz o VAR aí. Faz junto. Pede o VAR aí. Faz junto. Juracir Schaefer, do PT, tentou intermediar. Vereador Mello, pedi a V. Exª, retirada, deixar que a vereadora Cida possa fazer a explanação do projeto. E depois, V. Exª, sem todo direito, igual fez ontem, dentro do regimento, é anteontem. Mas deixar que ela possa fazer a sua explanação, porque é uma questão do vereador, da autoria da lei. Eu acho importante pedir a consideração de V. Exª. Deixa eu falar uma coisa com o senhor. Eu faço um apelo ao senhor, em nome da casa, em nome dos vereadores dessa casa, está ficando ridículo esse tipo de disputa aqui dentro. Eu peço ao público também que... Ridículo? Eu sou um ridículo, então. Retira aí o meu nome. É isso que eu quis dizer. Retira o meu nome, desce aí. Retira o meu nome. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me retirar da plenária. Pera aí, eu não falei isso. Eu vou me retirar da plenária. Eu não falei isso, não. E o sofá do que o senhor quiser aí. Hein? O sofá do que o senhor quiser. Vereador, eu não... E depois eu vou à justiça. Vereador, eu não falei isso do senhor. Eu falei que esse tipo de disputa aqui é que está ficando ridículo. Foi isso que eu disse. Eu não falei do senhor e o senhor sabe disso. Eu faço um apelo... Não falei isso. Eu faço um apelo ao senhor. Olha, a reunião está suspensa por cinco minutos. No retorno, o VAR constatou que Sargento Melo pediu a palavra primeiro. Na tribuna, ele pediu suspensão temporária. Peço sobrestamento da matéria. Os vereadores aprovaram o pedido de suspensão temporária, tendo apenas quatro votos contrários. Cido Oliveira, Laís Perru, Thalia Sobral e Juracir Schaefer. E aí E aí E aí Obrigado.